Então hoje, dia 15 de maio, estamos aqui no município de Cruzeiro do Sul, iniciando operações de busca de pessoas desaparecidas e contamos com o apoio da Polícia Civil, o Sair Front, que fica baseado no município de Chapecó. Um grande apoio para a nossa operação hoje, porque no dia de ontem nós tentamos o dia todo tentar acessar esse local, que é um local onde na semana passada nossos cães já tinham sinalizado alguns pontos de interesse. Infelizmente, com esse repique de água, acabou ficando todo o local isolado e nós não conseguimos fazer acesso. Estamos tentando fazer acesso no dia de hoje também por terra, mas já tivemos grandes dificuldades, já retraí uma equipe e hoje contamos então com o apoio do Sair para levar nossas equipes em solo e iniciarmos essas operações de buscas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.